Bom dia a todos e todas. Eu trouxe uma apresentação aqui mais para pautar a gente, eu sabia que o tempo seria curto para a gente falar um pouco do que a gente está fazendo, e eu trouxe basicamente a pesquisa que está, nesse momento, pautando as minhas preocupações, e já também em fase de encerramento, por conta do tempo que foi previsto para ela, que é a ontologia do jornalismo. Aí conseguiu, beleza. O projeto denominei de Ontojor, Ontologia do Jornalismo, Trabalho, Hegemonia e Produção de Sentido. Essa é a temática dos trabalhos que eu ando desenvolvendo nos últimos anos. Esse talvez seja já o terceiro ano em que a gente tem trabalhado essas questões. E o objetivo geral, inicial, do projeto, primeiro é essa definição de ontologia do jornalismo. O tema ontologia, às vezes, assusta um pouco, porque faz uma interface com o ramo da filosofia, etc. Mas, basicamente, a ideia desse projeto é fazer uma reflexão sobre o jornalismo na contemporaneidade, tendo como intuito pensá-lo como um produto das atividades humanas. Então, essa questão da ontologia, evidentemente, faz eco com a obra do Lucate, que é um pesquisador... Pesquisador, não, na verdade, é um filósofo que eu tenho seguido já há um tempo, que, inclusive, é o autor da principal articulação que a gente vai ter numa perspectiva marxista de estudo do jornalismo, que é o Adelmo Genrofilho. Então, o Adelmo Genrofilho, naquela obra O Segredo da Pirâmide, vai buscar, nas articulações ontológicas do Lucate, um pensamento sobre essa dita forma social de conhecimento, e é aí que eu estou tentando investigar, enfim, essas temáticas. E aí, num cruzamento entre o debate do trabalho jornalístico, a mercadoria notícia, então, o que seria essa notícia na contemporaneidade, portanto, uma interface entre produção de sentido, a atividade de trabalho do jornalista e uma perspectiva de discussão sobre hegemonia, ou seja, a direção moral e intelectual que uma determinada sociedade tem como seu guia, como seu mapa de sentido, mapa cultural. O objetivo geral, então, é buscar essa relação entre produção de sentido jornalístico, ou seja, os sentidos que estão expressos nos produtos noticiosos, com o trabalho comunicacional, e aí buscando entender como que o jornalismo acaba sendo um estruturador de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, também um veículo de ideologias e de valores hegemônicos. Então, talvez o principal eixo desse projeto ontojorge seja uma reflexão na produção jornalística como uma atividade humana, e, portanto, falar de atividade humana significa uma reflexão sobre o contexto social ao qual ela opera, o contexto histórico-político ao qual ela se situa, e, ao mesmo tempo, entender essa produção de sentido como um cenário onde ocorrem disputas em torno do poder. Então, aí, por isso que eu estou na comunicação e poder, e é bom que a Ivana já vai me acelerando para não demorar muito. Vamos lá, não, pode... É bom, é bom. Os objetivos específicos, então, senão a gente fica falando muito do geral, esquece os específicos. Uma análise da maquinaria informacional, a identificação das redes de poder que se apresentam nos produtos jornalísticos, e, aí, nesse sentido, a gente tem se apoiado na discussão de enquadramento, mas, numa perspectiva crítica do enquadramento, até porque a noção de enquadramento ela tende a operar numa certa neutralidade funcionalista que talvez fosse alienígena, a perspectiva que a gente está adotando de crítica marxista, mas a gente tem refletido na relação possível entre enquadramento como um momento dessa produção de sentido conectado ao debate de hegemonia, ao que tem certo eco nos trabalhos do Entman e um pouco na leitura do Murilo César Soares, também aqui no Brasil. Então, a gente tem buscado, no enquadramento, uma reflexão um pouco maior do que o quadro que é operado naquele produto singular, mas relacionando com a produção de hegemonia. E, aí, evidentemente que traz um debate sobre o papel do jornalista na contemporaneidade e a tal de, enfim, popular, famigerada, crise do jornalismo. Então, portanto, essa pesquisa, ela percebe que tem vários elementos, mas talvez algo que nos motive é a tentativa de compreender o fenômeno do jornalismo no contexto atual do século XXI e, nesse sentido, numa mirada metodológica de vinda da dialética materialista. E aí, portanto, refletir sobre o jornalismo significa buscar o que há de vivo nessa maquinaria toda, que seria o trabalho do jornalista. Ou seja, já que jornalismo, numa perspectiva ontológica, significa atividade humana, a gente tem que refletir como essa atividade humana se dá e se opera nas redações por aí. E aí, tanto nos modelos convencionais de jornalismo, dita redação, enfim, mas também nos novos arranjos que, para muitos, se alvoram como sendo a possível solução do problema do jornalismo na contemporaneidade. Então, há uma crítica ontológica a essas formas de expressão do jornalismo. E aí, portanto, uma reflexão sobre as mudanças advindas nessa atividade profissional. Então, voltando, tentando resumir, essa perspectiva ontológica permite a gente olhar a produção de sentido e sua relação com a hegemonia, a atividade do jornalista como um trabalhador da informação e, em terceiro campo, um debate sobre a tal crise do jornalismo e até que momento a gente pode dizer que há, de fato, uma crise ou não. Segue. Resultados parciais que a gente tem encontrado na pesquisa de que existe uma relação entre a ordenação hegemônica e os produtos jornalísticos. A gente tem visto isso com as pesquisas e com os estudos. O mundo do trabalho e a luta de classe são uma mediação nas relações de poder que se dão no eixo da comunicação. O jornalismo, como forma de conhecimento, permite a gente compreender, na sua essencialidade, uma importância e relevância do jornalismo ainda em tempos atuais, mas, ao mesmo tempo, há uma problematização. Que tipo de conhecimento é esse que é produzido pelo jornalismo? E, longe de ter um método ossificado, nessa produção que a gente tem desenvolvido no Ontojor, a gente percebe que essas pesquisas críticas sobre o conteúdo do jornalismo ganham um escopo bastante interessante e, numa crítica até bastante radical, quando a gente opera dentro da relação entre o eixo produtivo da informação com o chamado eixo comunicacional, ou de produção de sentido. Então, é isso que a gente tem tentado buscar. Uma relação entre o produto jornalístico e a atividade profissional para compreender esse fenômeno do jornalismo na contemporaneidade, permeado numa perspectiva do materialismo histórico. E as orientações que eu tenho feito... A gente tem três trabalhos aí, dois na linha de saída, um na linha de amadurecimento, ali, da Yara. A gente tem uma discussão sobre os enquadramentos das comunidades quilombolas. A Nathalia Esteves está desenvolvendo essa dissertação, já para concluir, em março do ano que vem. E a cobertura do desastre da Chapecoense, com o Alexandro, que avalia o jornalismo esportivo, mas também tentando entender essa maquinaria da informação, como ela opera quando uma catástrofe tem que ser narrada em um modelo de jornalismo esportivo que, tradicionalmente, é visto como algo lúdico, brincalhão. E aí, como é que o jornalismo esportivo lida com a morte? Basicamente, é um pouco isso que a gente está discutindo. A representação de violência contra a mulher, que a Yara está desenvolvendo também. Então, olhando esse enquadramento na problematização de questões sociais de maior valor para tentar mapear essa hegemonia sendo construída na mídia jornalística. E aí, alguns trabalhos de iniciação também que a gente tem encaminhado. A gente concluiu esse ano uma análise de enquadramento da classe trabalhadora sobre a reforma trabalhista. A gente pegou a gazeta e examinou todas as matérias relacionadas à reforma trabalhista e vimos que há ali um ethos de neosujeitos sendo trabalhado nesses jornais, que, ao mesmo tempo, abraça a reforma trabalhista como um grande mecanismo de mudança do mundo do trabalho no Brasil, permitindo cada um de nós sermos empreendedores de nós mesmos, e aí toda a valorização, vamos dizer assim, neoliberal que isso implica na corrosão do mundo do trabalho no Brasil. Temos também um estudo sendo feito agora pelo Vitor, que está pensando essas mudanças no mundo do trabalho do jornalista, mas aqui, em Vitória, analisando o caso da Tribuna. A gente vai conversar com os jornalistas de lá, etc., e ver como as mudanças nos mecanismos de acesso à informação, as novas tecnologias, etc., impactam na redação. E também cobertura sobre o debate de aborto na imprensa digital, um trabalho que a Eduarda Moro está realizando também na IC. Então, aqui são só alguns exemplos de estudos que a gente tem realizado nas orientações, e aí conectando aquele grande guarda-chuva desse debate da relação produção de sentido-poder no marxismo. E aí, basicamente, onde a gente chegou, já estou encerrando a fala, o projeto revelou que, na verdade, a gente está buscando uma teoria marxista do jornalismo no século XXI, então, de certa medida, a ambição dos estudos que eu tenho puxado quer fazer um balanço das articulações do Adelmo Genro Filho, que, para mim, talvez seja o trabalho mais importante das teorias do jornalismo na contemporaneidade, pegando, lógico, contemporâneo desde o final do século XX, crescendo um pouco esse contemporâneo, mas que precisa de uma atualização, evidentemente, porque, quando se dá a crise do jornalismo, parece que se coloca em xeque também a teoria do jornalismo. Ou seja, se o nosso objeto está em crise, talvez a teoria também esteja em crise. E aí como é que a gente pensa isso no contexto atual? E aí algumas coisas que já foram produzidas, um debate em torno da crise do jornalismo, eu coloquei aqui alguns textos que a gente já publicou por aí, porque, em certa medida, um pouco de forma fragmentária, o que a gente tem feito é, com base na ontologia... Tem cinco minutos ainda. Que bom. Com base, enfim, nessa perspectiva de uma leitura ontológica sobre o jornalismo, tendo como o diálogo com a obra do Lucate, do Adelmo Genro Filho, enfim, um pouco do apoio também do Gramsci no debate sobre hegemonia, a gente tem percebido que, nessa crise do jornalismo, que ela se opera, é uma crise que, na verdade, tem ramificações um pouco mais largas do que simplesmente a crise particular de uma forma de conhecimento ou de uma categoria profissional. Então, a exploração desse epifenômeno que seria a crise do jornalismo, ela está articulada e pautada a uma crise maior do próprio sistema sociometabólico do capital. Então, a gente está conectando e tentando entender, numa perspectiva de totalidade, a relação que se dá entre a particularidade da crise do jornalismo como um fenômeno contemporâneo, com uma articulação um pouco mais, vamos chamar assim, de acrônica, de um período de crise da maior parte das instituições. Mas, longe de uma crise que poderia ser entendida, vai, pela perspectiva dos pós-modernos, de talvez uma sociedade líquida ou uma sociedade fragmentária etc., o que a gente está percebendo é que essa crise se dá no bojo material da própria sociabilidade dada pelo capital. E aí, reestruturação produtiva, e racionalismo multiplicado nessa percepção de pós-verdade. Na própria academia, o crescimento de concepções ditas pós-modernas, de fragmentação, de um olhar diluído sobre os fenômenos sociais, essa articulação se dá no bojo material de uma crise que tenha, pelo menos desde a década de 70, nos envolvido. E aí a gente tem um debate que não dá para fazer aqui, com base no Mesaros, que vai mostrar que essa crise estrutural do capital tem nos colocado em um horizonte cada vez mais difícil, vou chamar assim, mas de proximidade com uma barbárie social que se avoluma. E acho que, longe de catastrófico ou apocalíptico, isso nos traz uma preocupação a mais, porque, se a crise do jornalismo é vista simplesmente como uma crise na sua particularidade, a resolução dela se daria na própria particularidade dela. Ou seja, a gente ficaria girando em falsa e buscando soluções para o jornalismo dentro da própria atividade do jornalista. E acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas perspectivas. Voltando ali só um pouquinho antes do meu e-mail, aí tem dois debates que a gente tem feito mais recentemente, porque, ao fazer uma leitura do materialismo histórico sobre as fake news, por exemplo, exigiu da gente também ter uma definição sobre, então, se existem notícias falsas, existe a possibilidade de notícias verdadeiras. Então, esse dilema, já que tem a fake news, existe as true news, existem as notícias de fato, factuais, e aí isso nos colocou um problema sobre a questão da realidade objetiva e do conhecimento dela. A gente apresentou, estava até com o Rafa agora recentemente na SBPJ, esse é o campo mais do Rafael Paz, de objetividade. A gente rascunhou algo nesse sentido por conta da problematização das fake news. Então, exigiu da gente tocar em alguns dos fundamentos que cercam a ideia de jornalismo. É isso que a gente tem feito nesses últimos anos. e também a discussão sobre esse território digital, porque, para muitos, a crise do jornalismo é um subproduto das mudanças tecnológicas. Então, o novo território, o território digital, isso coloca em xeque a profissão, coloca em xeque a atividade jornalística, coloca em xeque a própria praxis jornalística. E a gente está na contramão desse processo, tentando fazer uma leitura que é, ao meu ver, vou vulgarizar um pouco, mais positiva sobre o jornalismo, mas positiva não na medida que a gente tem que defender o jornalismo em qualquer situação, mas de compreender também que o fim do jornalismo pode ser o fim da capacidade que a gente pode ter de conhecer um território que a gente precisa avançar. Então, se a gente entende jornalismo como uma forma social de conhecimento nos aspectos singulares da realidade, como dizia lá o Adelmo, em 86, entender a realidade singular não se torna somente necessária ainda, nos dias de hoje, como fundamental para o avanço de qualquer perspectiva de transformação que a gente vai ter. Então, o abandono do jornalismo, substituição, e aí em vários movimentos sociais, partidos de esquerda, etc., de perspectivas mais panfletárias, vamos chamar assim, de um jornalismo mais, vou chamar assim, de político, me parece que não é a resposta para o problema da produção noticiosa na contemporaneidade. Então, basicamente, é isso. Agora sim, obrigado, Ivana. Está meu e-mail aí, para quem tiver dúvida, quiser conversar um pouco sobre essas coisas. Eu tentei fazer um sumário, lógico, das coisas que a gente tem trabalhado, mas o que tem apontado, então, esse estudo é que, primeiro, a gente tem pano para a manga, a gente precisa aprofundar ainda várias questões, já que vocês percebem que há muitas variáveis envolvendo esse objeto que a gente está propondo aqui. inclusive na relação com a totalidade, e aí perpassa também questões da economia, cultura e política, mas a gente está nesse desafio e convidar todos para participar, quem tiver interesse dessas pesquisas que a gente está realizando. Obrigado. Aqui está meu e-mail. Obrigado.